Fala galera, mais estilosa do Brasil! Aqui estamos, depois de muito tempo aqui brigando com essa câmera, eu acho que minha lente deu problema e eu não tô conseguindo focar aqui. Fogue em mim! Então eu espero que esteja certinho agora, que tenha focado, mas acho que vou precisar ter que comprar outra lente pra dar conta, porque essa tá bem capenga. Enfim, aqui estamos para falarmos de uma coisa que me pediram muito no Instagram. Pois é, essa época de verão é uma época que eu vou muito mais à praia, né? Em um momento assim que eu gosto de encontrar os amigos, principalmente final de semana, rola aquele pré- uma festa ou pré- alguma programação, aquele momento que você reúne com a galera, pega aquele sol, ou então durante a semana eu dou um rolê na praia, vou ler um livro, fazer caminhada. Enfim, momentos de estar na praia. E aí o pessoal começou a perguntar o que eu levava quando eu ia à praia e qual tipo de bolsa, qual o melhor estilo pra estar levando e tudo mais. Então eu vou estar compartilhando com vocês aqui o estilo, os tipos de bolsa que eu levo e o que eu levo pra curtir o melhor do sol. Bem, quando eu vou à pré, eu gosto de uma coisa da apt-loop de prática, então geralmente eu levo uma bolsa pequena. E tem essa aqui, que é uma bolsa, como se chama? Bolsa... E aí ela é pequena, super fácil de carregar e prática. Essa aqui é daquela marca de chinelos e panela. O que é que eu encontro? É que você encontra, ou o que é que eu encontro? O que é que nós encontramos na minha bolsa? Primeira coisa, você sempre tem uma garrafa de água que tá vazia, né? Acho muito bem, a gente se considera. Porque não dá pra ir comprando água, né? O tempo todo. Uma coisa muito prática é ter uma canga. Lá fora, em outros países, vai só ter cultura de levar toalha à praia. Aqui no Brasil a gente usa a famosa canga. É muito prática porque você pode ficar em qualquer lugar, né? Com sua canga, coloca lá bonitinho. Os seus amigos podem sentar também, você pode deitar, relaxar. Fazer o que você quiser, então a melhor coisa do mundo é uma canga, salva a vida. Eu lembro quando eu viajei pra Londres, que eu tava em Stonehenge, aquelas pedras milenares que estavam lá, estão lá há anos. E eu fiz o vacilo. Era verão, mas eu bobiei porque essa região de Londres, não Londres, né? Do Reino Unido, ela esfria com o passar do tempo. Nesses dias esfriu muito. E pra minha sorte é que eu sempre carrego minha canga na bolsa. Então eu tirei a canga e comecei a andar lá. Frio daquele. E eu tava com aquela canga lá, me protegendo. Bem brasileiro, né? Outra coisa que eu carrego é protetor solar pro corpo. E esse aqui da Vichy, eu gosto muito porque ele não deixa a pele melecada. Então, nem sei se você tá focando porque, como eu falei pra vocês, essa câmera tá zoada. Mas, enfim, esse protetor é o Capital Soleil. E pra quem não conhece, ele tem aversão pro rosto, aversão pro corpo. Ele protege muito bem a pele e não deixa aquela sensação melecada. Uma coisa oleosa. Dá bem tranquilo. E aí, como eu já passo o protetor antes de sair, inclusive no rosto, eu levo ele e reaplico se precisar na praia. É importante estar levando o protetor solar consigo. E aí, sei lá, coloco uva, banana e fecho uma bolsinha aqui de praia. Eu também tenho outra maior, que é essa aqui. The future is purple. Maior ela, tanto é que mal cabi na tela. E aí, sai pra dar muito mais coisas. E aí, eu gosto de usar lá quando eu vou àquela praia deserta, sei lá, faço uma viagem, como fui pra Real do Cabo no mês passado. E aí, precisa ter mais coisas consigo pra aguentar o tanto. Então, eu uso essa bolsa aqui, que eu roubei de um amigo. Fica a dica. Aí, agora eu quero mostrar o que é que eu uso antes de sair. Eu falei que eu uso o protetor solar. Mas, além dele, aquele com mochilha de vestir, eu uso esse aqui pro rosto. Poderia ser o capital soleil também, que eu gosto muito. Mas, esse Arlissium da La Rocha é muito bom pra controlar a oleosidade. Então, eu também uso esse aqui. E não costumo levar. Eu também costumo usar um pump desse óleo pra proteger o cabelo. Porque com o sol, vai danificar, vai dar uma ressecada, não é legal. O sol sempre danifica muito quando a gente não tá protegido. Então, eu uso um pump desse produto aqui, esse óleo da vela, e aí sai com ele. Outra coisa que, às vezes, eu uso, nem sempre, é esse pó com protetor solar. E aí, é prático, por um lado, porque ele tem proteção extra, mas ele não substitui o protetor solar convencional. Então, assim, não é tão prático quanto parece. E aí, eu uso ele também porque ele dá uma disfarçada, assim, nas perfeições da pele, ele fica mais homogênea. Tira um pouco de brilho que o protetor solar pode deixar, né, porventura. E é isso. Eu uso com esse pincel aqui, super fácil, pegou, aplicou assim, papapá, e já era. E aí, também, não costumo levar isso, porque é muita função, né? Muita produção. Então, é isso. Essas são aqui as bolsas que eu costumo levar, as eco-bags, costumam ser minhas companheiras de praia. E eu acho que todo tipo de bolsa que você pode carregar aqui no ombro, você pode colocar cruzado, você pode carregar aqui na mão, assim, andando. É super prático, você pode carregar suas coisas, pode curtir sua praia à vontade, levar seu livro, levar sua caixa de som, enfim, vocês vão dar. Então, curtam muito o verão, se protejam muito com o protetor solar, tá tudo certo. Deixa o seu gostei nesse vídeo, comenta por aqui o que você também leva quando vai à praia. Vamos trocar aquela ideia de sempre. E é isso. Vejo você no próximo vídeo.